Boa tarde, tô aqui com a minha diva mó que tá mexendo na roupa, já pegou a camisa do meu marido lá no varal, vestiu e vim mostrar pra vocês a sapateira. Ia botar num canto ali, mas resolvi botar nesse cantinho pra ficar na vista dela, pra ela poder mexer. Ela já veio aqui, já tirou tudo do lugar e já botou de volta. Eu acho que vai ser um novo vucu-vucu. Né, mamãe? Tá arrumadinho? Você que arrumou? Você gostou da sapateira? Você gostou? Você vai guardá-la só ali? É, porque eu faço assim. Você vai guardá-la só ali? É, ali ó. É ali a bonequinha. Que bonequinha é aquela? Essa é aquela. Ah, tá. Sua bonequinha, né? E essa camisa aí, você pegou? De quem é essa camisa? Essa aqui, de quem é? Esse tava aqui, ó. Junto com essa aqui. Tá nada, mamãe. Essa é a camisa do Sérgio, mamãe. É essa? Mamãe, é a camisa do Sérgio. Você vestiu a camisa do Sérgio? Não, achei não. E como é que você tá com ela? Quem vestiu em você? Foi eu, mas não... Ó. Agora, olha aqui. Tá fechado. Hoje choveu. É. Você vê, ó. Isso aqui tudo é coisa para levar. Para levar, olha. É. Aqui, ó. É. Tô vendo. Esse aqui não ficou porque ele tava aqui dentro. Essa é a corujinha. É. Da fuchicarte, né? É. Que foi parar dentro do vaso. E que é muito resistente porque eu botei na máquina de lavar e ficou perfeita. E que fica perfeito, olha. Aqui. Hã. Só fica um tiquinho de nada porque ele junta. É, mãe. É. É. São sete pares de sapato. Tá bom, né? É. Um ali é da Olímpicos, que é o tênis que ela faz caminhada. E os outros são moleca. Ah, tá faltando a bejizinha. Cadê a bejizinha? Onde foi parar? Acho que foi lavar. Acho que deve ter ido pra lavar. Olha isso, gente. A bejizinha não tá aqui, não. Você guardou, mamãe? É, gente. Não tô achando a bejizinha. A bejica. Será que não tá aqui? Pode ter caído aqui atrás. Vou pedir pra Nath ver. Que isso aí? Quem é esse bebê? É o bebê de neném. É? E quem é ele? É ele. Quem é esse neném? Aqui, ó. Quem é o neném, hein? É, porque ele é pequenininho. É, pequenininho, mamãe. Quem é ele, pequenininho? Diz ele que é aqui. Diz ele? Ele diz, é? Olha aqui. Muito bem. Olha as roupas. Olha a roupa, olha. As roupas. Ela diz, né? Ela diz que é as roupas. E aí? Vai guardar mais alguma coisa? Ou tá tudo já arrumado? Não tem mais nada, gente. Tá tudo arrumadinho? Aqui também dá hora. É. Tá vendo? Tô vendo. Ai, coxa. Agora esse aqui também tá pouco a pouco. É, esse é a corujinha. Tá de cabeça pra baixo. É. É. E o resto tudo, dá tudo muito certo. Tá tudo arrumadinho? Você vai deixar aí direitinho? Olha como é que eles fazem. É. Então você gostou da sapateira, né? É. Tá bom. E você tá bem? Tô, graças a Deus. É. Tá bom, então. Vamos tirar essa camisa? Vamos? Vamos, né? É, mamãe. Você tá com a camisa do Sérgio. Do Sérgio? É, mãe. Eu não vi, não. É, você pegou lá no varal. A sua tá por baixo. Tá por dentro. Tira, tira essa camisa. Tira, né? É, tira ela. Deixa só de baixo. Olha, muito bem. Muito esperta pra tirar a roupa. Pronto. 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 Agora arruma o cabelo. Arruma o cabelo aqui no espelho. Arruma o cabelo no espelho, vai. O seu cabelo aqui, ó. Olha no espelho, ajeita. O que que houve? Caiu? Não, eu volto. Então tá. Agora você ajeita aí. Olha pro espelho e você ajeita. Não entende. Essa aí é a bolsinha que você ganhou junto com a sapatilha da seguidora. Aquela bolsinha linda, é. Essa roupa também é bonita. É, cheia dos presentes, né? É, essa aqui também é. Mas ele aqui, sabe o que ele faz? Hã? Ele fura. Isso é a Bíblia, mãe. A Bíblia é sagrada. Olha, ele fura. Ele pula? É, assim, como eu tô dizendo. Como que ele pula? Assim, ó. Ah, entendi, mamãe. Ó, agora olha lá no espelho e você ajeita. Ajeita o cabelinho, ajeita. Pra ficar direitinha. Ajeita o cabelinho, pra gente passear. A gente vai passear agora. Olha lá no espelho. Tá bom. Tá bom? Não dá mais pra passear, não. Agora pode ser... Essa aqui eu vou guardar. Me dá. Essa eu vou guardar, porque é do Sérgio. Tá bom? Tá. Tá tudo certo, então? Olha aqui, Carla. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É, mãe, nossa. Minha parte são quarenta e dois e mais de dois. Quarenta e dois? Olha só. Mas você tem pé pra isso tudo? Foi. Você tem quantos pés? Tem quatro. Você tem quatro? Quatro. Duas? Duas pernas? As quatro. Todas as pernas. Olha, essa aqui foi a que eu botei com a lenda do Cordeiro de Deus. É, muito lindo esse Cordeiro de Deus. Muito, muito perfeito. Foi quando a menina botou aqui pra botar no Jesus. É. Então bota aí, bota. Em cima, né? Em cima não. Ah, bota onde você quiser. É, tá bom. Bota onde você quiser. Fica bonito assim? Fica. Então tá bom. Vamos dar boa tarde pras pessoas? É. E nem faz mal a gente ver. Né? É. Eu gostei dessa roupa. É? Você gostou, né? É que era muito sincera. É muito sincera, mãe? Olha, olha aqui. É, que bacana. Ela vem de lá, bota aqui, bota... Até a costa ela faz assim, né? É, bacana, mamãe. É. Muito bacana, viu? E que é com ela no meio do caminho, né? É. Gente, é muito tranquilo. Ela tá no vucu-vucu. Mas é só a gente dar... Dar a corda, deixa falar. Fala com voz mansa. Dá tudo certo. Daqui a pouco ela senta lá e fica... Não tem um cadinho vendo TV. Daqui a pouco ela lancha. Essa aqui ela não sentou. É, mãezinha. Tá lindo. Quem que aguenta essa belezura? E tem essa aqui. Esse é o lencinho, né, mamãe? É um bebê. É um bebê dos lencinhos umedecidos, né? É. É. Tá certo, né, gente? Agora eu vou ter que sair, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Mãe, dá um joinha assim, dá. Assim, mãezinha. Faz assim. Isso. Manda um beijo, assim, ó. Eba! Eba! Tchau.